e fiquei curioso agora se você tivesse que eleger esse aqui é uma tarefa difícil três filmes do Scorsese mas não, eu quero um ranking não vem com... não, bota cinco pelo menos esses dois do lugar da... é, tão empatados eu quero cinco do... então vamos lá vamos lá pode ser do último pro primeiro vamos lá o povo gosta é do mistério vamos lá, vamos lá eu tô até batendo o olho de novo e o Jesse também pode nomear o deles também exatamente eu vou fazer o meu também faz o seu lá tá todo mundo Scorsese eu vou falar os filmes que são fundamentais não vou ficar num top nada não tá mas ó, essa dobra eu quero que você seja menos técnico e mais coração eu gosto de todos os filmes dele mas eu vou destacar aqui em ordem cronológica os que eu acho que são mais fundamentais Caminhos Perigosos tem que ser visto tem que ser visto é um filme brutal Taxi Driver Toro Indomável e eu explico o porquê que eu acho muito legal Toro Indomável é de 80 e 80 foi o ano que saiu Rock 2 também e Rock 2 é do triunfo do Underdog o triunfo do cara que veio do nada e conquistou e Rock ganhou o Oscar que Taxi Driver tava indicado também de melhor filme e tal e o Scorsese falou tem espaço talvez pra contar a história do anti-Rock e um cara real que teve tudo e cagou tudo por ser uma pessoa de merda que só podia ser uma pessoa de merda porque era tudo que ele tinha a última cena é muito foda e é real né o cara virou o dono do restaurante e fica cantando e fica bêbado lá no final gordaça então vamos lá pulei Toro Indomável tô pulando isso aqui que eu não tô dando Ah você não tá colocando isso peraí mas você tá colocando em quinto lugar tô falando não tô colocando em ordem eu falei não tô fazendo um ranking Ah Sadovski para de peidar na farofa aí vamos fazer ali eu gosto de uma farofinha porque eu sempre peido Os Bons Companheiros né de 90 essa vai ser foda é o Lobo de Wall Street que a gente vai falar dele mais hoje aqui segundo lugar primeiro lugar vamos lá primeiro lugar é vocês me fuderam fica os três flutuando na minha cabeça então fala os três só pra gente ver pode ser Taxi Driver Toro Indomável Bons Companheiros um, dois e três aí que escolham a ordem o quatro e o cinco aí eu coloco o Lobo de Wall Street e Assassinos da Lua das Flores sério? mas eles ficaram muito os dois ali eu quero discutir eu quero debater você também achou assim? não, vamos debater eu não não achei não, acho bom tipo assim ninguém saiu pelo menos que me falaram tão empolgado pra ser top cinco do Scorsese eu tenho ressalvas onde vocês estão andando? não, não que companhia vocês estão tendo? a galera gostou do filme mas pra ser top cinco não senti a empolgação eu acho que é é é é é é uma das coisas mais geniais que eu já vi colocadas no cinema como construção dramática como como direção mesmo como preocupação com a história que está sendo contada sabe e você tem que ser um gênio pra você olhar a história que você quer contar e falar essa não é a história a história é outra eles me apresentaram essa história mas não é isso aqui é outra coisa é uma coisa muito mais profunda e nessa profundidade aí me pegou é a camada então aí me pegou tem porra tem camada ali pra você muitas camadas pra você se uma cebola se acabar é uma cebola não, o filme é muito foda como o Scorsese faz mas não é o filme que tocou o meu coração o que eu estava falando vai no coração não vai no tecnicamente quero saber os seus filmes preferidos porque acabei de falar meu filme preferido meu filme preferido é o Cabret o Cabret adoro o Cabret que mais me me toca o coração mas tecnicamente eu entendo e tem uma coisa louca no Hugo Cabret porque o Scorsese a filha dele tinha 12 anos e ele falou eu quero fazer um filme que minha filha possa assistir com os amigos dela infiltrados eu nunca fiz e eu quero eu quero experimentar a tecnologia 3D eu quero filmar com isso porque eu quero fazer de forma que o público fique muito próximo dos meus protagonistas de uma forma que eles nunca ficaram nisso tudo ele fala sobre cinema que é a paixão então assim a oportunidade de transformar o Méliès num personagem pra ele deve ter sido eu não posso assim quando ele foi quando ele foi dirigir o Aviador que ele pegou o roteiro e a primeira cena é o Howard Hughes dirigindo Asas ele falou cara eu tenho que fazer esse filme eu não posso não fazer esse filme que começa com um dos filmes da minha vida assim então é tudo tudo tem uma 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 um coeficiente de paixão muito grande eu bati o olho nos filmes dele todos agora depois do Taxi Driver veio New York New York que não é muito bom mas eu gosto ainda todo indomável o Rei da Comédia o Rei da Comédia porque será que eu gosto e o Coringa eu acho que o Coringa é tão tem muitas filmes parecidas o Rei da Comédia eu acho que é um filme sobre obsessão obviamente não é sobre comédia e sobre gente de merda de novo sobre gente ruim e o Scorsese ele ficou obcecado em trabalhar com o Jerry Lewis e convenceu o Jerry Lewis a fazer esse papel que é muito difícil você ver o Jerry Lewis num papel assim na carreira dele e é meio ele mesmo tipo sendo um escroto é meio ele mesmo mas né difícil e na época que saiu o filme foi muito criticado mas eu acho que o tempo foi muito bom com o Rei da Comédia na revisão ele ganhou muito muita dimensão as pessoas aprenderam a apreciar um monte de coisa no Rei da Comédia e quando saiu o Coringa um monte de boca aberta que nunca tinha visto falou deixa eu ver essa merda aqui e ficaram assim é né mano eu falei agora vê Taxi Driver e vê de onde veio o Coringa inteiro tá tudo lá depois do Rei da Comédia veio a Cor do Dinheiro que é uma continuação né continuação de Desafio à Corrupção a Cor do Dinheiro é da Sinuca não da Sinuca com o Newman e Tom Cruise esse é bem canastra do jeito que eu gosto é muito legal e assim bem filmado num grau que vai se fuder eu assisti sem saber que era dele e é muito louco né é uma continuação porque o Desafio à Corrupção foi lançado acho que 20 anos antes de sair a Cor do Dinheiro e o Paul Newman topou fazer o mesmo personagem né o Fast Eddie Felson lá o jogador ganhou o Oscar de melhor ator por causa disso e é um filme muito agradável de ver né e de novo só personagem escroto né o personagem do Tom Cruise que tá muito bem no filme né é um merda arrogante um merdinha arrogante né um moleque cagado e ele era bem jovem né o Tom Cruise super jovem foi um dos primeiros eu tô viajando ele estourou com um negócio arriscado que é de de 83 esse é 86 então é bem três anos depois já tinha feito Top Gun então ele já tinha conquistado já tinha se tornado o maior astro do planeta caralho muito rápido a carreira dele né mas você faz Top Gun e fala agora eu vou trabalhar com Scorsese pô depois de horas que pouca gente viu e é um filmaço também né com Griffin Dune esquisitíssimo também inclusive é depois de horas que a gente viu com é um filme esquisito cara é um filme estranho e é um filme que dá uma sensação de sufocamento sensação ruim sabe você vê que tipo o filho da puta vai pra casa ele vai escrever pra você e fala eu quero mas eu não consigo eu tô tentando caralho mas não deixam a cidade de Nova York me fudeu aqui eu não consigo sair do lugar tem um episódio da segunda temporada de Ted Lasso com o Beard que é o tipo o técnico auxiliar dele que é um loucão que o episódio inteiro é uma como se fosse uma paródia de depois de horas depois de horas já é engraçado já é cômico e esse episódio é uma referência interessante tem um filme parecido assim que é eu não sei se você já assistiu chama Cama de Gato com Caio Blá vi vi Cama de Gato lembra que é bem parecido que eles são uns moleques de classe média alta que estão na faculdade estão bebendo uma eles matam alguém e aí quer dizer acelerei o processo tá mais o Judgment Night do que o depois de horas não, mas tipo assim eles vão tentando fazer a parada acontecer remendar as coisas mas elas vão piorando também o que eu acho legal é transformar uma cidade num personagem o Ridley Scott fez isso naquele Os Vigaristas com o Nicolas Cage Los Angeles é parte do filme se vocês viram o Matt Stickman cara, eu não me lembro o Nicolas Cage é um golpista e aí ah, do carpete é, e a filha dele vai volta a morar com ele ele fala cara, eu nem me lembro porque tinha uma filha ele é de fulano eita merda ele fala agora eu sou pai que ele é meio louco com limpeza aí depois o Scorsese fez Contos de Nova York junto com o D. Allen com o Coppola vi nos cinemas também são curtas são três curtas boba caralho três historinhas legais sabe uma mega filosófica que é do do Coppola uma mega gonzo que é do Woody Allen e uma mega visceral que é do do Scorsese um pintor maluco super intenso que é o Nick Note o Woody Allen dá uma sumidinha um belo filme ele dá uma sumidinha no meio dos dois ali o Woody Allen é que o dele é o mais discreto é um judeu que a mãe dele vê ele na cidade assim a mãe super protetora a vida é tipo uma figura divina atrás dele agora minha mãe vai me deixar em paz mesmo chama Edipo Arrasado que a mãe dele não aprova o relacionamento dele com a mulher vem e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho